A acupuntura, eu gosto de explicar, porque a gente dá palestra em universidade, aula para os alunos e tudo, então é bom a gente explicar. A acupuntura nada mais é que fibras nervosas livres, essa é a eletricidade mesmo dos nervos que descem do cérebro. Só que existem as fibras que enervam a patinha, que enervam a perninha, outras enervam os órgãos internos, e se descobriram algumas fibras nervosas, como se fossem fios desencapados, que estão ali dentro da musculatura e como se fosse para nada, fios desencapados. Aí que foi medido, eu tenho até um aparelhinho humano, que foram descobertos que ali são os pontos de acupuntura. Então a gente sabe anatomicamente, está vendo, que a gente coloca a agulhinha, certo? É, nessas fibras nervosas livres. Exatamente naquele ponto onde está a sua idade, está desencapada. Exatamente, e a fibra nervosa livre, que é onde a gente bota a agulhinha, que faz tipo assim um estímulo direto pelo sistema nervoso central. Então faz um estímulo direto, onde a gente bota a agulhinha no cérebro. E esse estímulo faz o animalzinho ou a pessoa secretar dentro dele substâncias que a gente tem dentro da gente, que são o que? Opioides endógenos que tiram a dor, substâncias anti-inflamatórias, que eu te falei que vai atuar ali onde tem aquela inflamação, porque está uma vértebra junto com a outra, faz a gente secretar no cérebro interleucinas, que aumenta a imunidade.